Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Reações Inorgânicas, em nossa aula de número 2. Vamos aprender melhor sobre reações de adição e de decomposição. E eu já quero lembrá-lo, para deixar aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, que isso nos motiva muito a continuar produzindo material de qualidade para vocês. Vamos lá, então. Primeira, a reação de síntese ou adição. Nós vimos em nossa aula passada que nós tínhamos esse tipo de reação quando dois ou mais reagentes interagiam, mas formavam somente um único produto. Então, nossos exemplos, magnésio mais oxigênio, formando o óxido de magnésio aqui, dois reagentes, um produto, outra reação, ácido clorídrico com o NH3, amônia, formando cloreto de amônio, dois reagentes e um único produto. O que mais nós temos que saber sobre as reações de adição? Algumas reações que são importantes. Por exemplo, óxido básico mais água, você vai gerar uma base, um hidróxido. Aqui, no caso, Na2O é um óxido básico. Ah, Léo, eu não estou muito bem lembrado. Como é que a gente classifica se é um óxido básico? O óxido básico é quando o oxigênio está acompanhado de um metal que tem nox mais 1 e mais 2. Mais 1 ou mais 2, né? O oxigênio com nox menos 2. A gente vai colocar aqui, ó, nós temos um vídeo na playlist de funções inorgânicas que nós ensinamos a classificação dos óxidos. É esse vídeo aqui, a aula aqui, número 7, essa parte aqui dos óxidos. Dá uma olhada lá para relembrar a classificação. Mas então, um óxido básico mais água, como é que eu vou gerar a base? Primeiro, você tem que saber qual é o metal aqui no caso. O metal é o sódio. O sódio tem nox mais 1. Se eu vou gerar um hidróxido, uma base, pessoal, eu vou ter que colocar no final OH. O OH tem nox menos 1. Então, a gente pode formar aqui, ó, o NaOH. Lembrando que Na é mais 1, o nox. O OH é menos 1. Então, aqui teve a neutralidade da carga. Só que, quando a gente escreve uma reação química, também é importante a gente lembrar que nós temos que balanceá-la. O número de átomos do reagente tem que ser igual ao número de átomos do produto. Veja que eu aqui tenho 2 sódio. Aqui Na é 2. Então, para a gente ter 2 sódios no lado do produto, tem que botar o número 2 aqui na frente. 2 hidrogênios. Esse 2 multiplica o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Com esse número, a reação já está balanceada. Nós temos também, na nossa playlist de conceitos fundamentais, uma aula sobre número de oxidação, ensinando essa parte, e também uma outra ensinando balanceamento de reações químicas. A outra reação que é importante das reações de síntese ou adição é do óxido ácido mais água, que gera um ácido aqui no caso. Óxido ácido, aqui nós temos o SO3, é um exemplo, né? Quando nós temos um ametal ligado ao oxigênio, ou um metal de alto nox, dá uma olhada lá na nossa aula de óxidos para relembrar. Reagindo com água, vamos gerar um ácido. E aí, qual é o ácido gerado? A gente tem que seguir a ordem de, aqui, colocar os elementos. Por exemplo, todo ácido começa com hidrogênio. Então, veja que aqui nós temos 2 hidrogênios. Você vai ter que começar com H2, a fórmula do ácido. Depois, no meio, vem o ametal, enxofre. E, por último, nós temos que colocar o número de átomos de oxigênio. Você aqui tem 3, com mais 1 da água, ficou 4. Logo, a fórmula do ácido gerado vai ser H2SO4. Tudo bem? Segundo tipo de reação é a de análise ou decomposição. Nós vimos em nossa última aula, que é quando um único reagente gera 2 ou mais produtos. Aqui, uma dica, pessoal, é que muitas reações de análise ou decomposição têm esse triângulo em cima da seta. Esse triângulo em cima da seta significa aquecimento. E aí, a gente aquece uma substância e essa energia dada à substância quebra as ligações químicas originando os produtos. Tudo bem? Reação de análise ou decomposição. Quais são as reações importantes? Primeiro, cloratos se decompõem em cloretos mais oxigênio. Lembrando que lá na playlist Reações Inorgânicas tem uma aula de sais para a gente aprender a nomenclatura, como é que dá a fórmula de sais. A gente explica isso daí direitinho. Clorato aqui, NaClO3. Aquecimento. Aquecimento vai ser reação de decomposição. Você vai gerar o cloreto, que é o NaCl. Sódio com cloro. Eto é um sal sem oxigênio. Mais aqui o O2. Sempre vai ser o O2. Equilibrando a reação, nós temos 2, 2 e 3. A outra reação importante é que peróxidos se decompõem em óxidos mais O2, oxigênio. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Lembrando que em um peróxido, o óxido de oxigênio é menos 1. Quando aquecido, ele vai gerar o óxido, a água, mais O2, oxigênio. Lembrando que sempre temos que balancear a reação. Então aqui 2, 2 e 1. Equação balanceada. Ainda temos uma reação de decomposição importante, que é a do H2CO3, o ácido carbônico. Ele se decompõe em gás carbônico mais água. Essa reação aqui é muito explorada em várias provas e também questões de vestibular, pessoal. Vamos agora praticar, vamos treinar exercícios? Número 1. Dê os produtos das seguintes reações químicas e também equilibre as reações. Muito bem, você pode pausar o vídeo agora para resolver essas questões e depois você dá prosseguimento que nós vamos agora ao gabarito. K2O é o óxido de potássio, mais água, é um óxido básico. Vai me gerar aqui um hidróxido, uma base. É o KOH, aqui no caso, dois potássios. Bote o número 2 aqui para equilibrar a reação. CO2 agora, nós já temos um óxido ácido. O carbono é ametal. Quando nós reagimos com a água, então, a gente vai criar aqui um ácido. Primeiro a gente tem que botar o hidrogênio. Nós temos dois hidrogênios. Depois o ametal, que é o carbono, e por último, os três oxigênios. Letra C. Aqui, MgO mais água. MgO é um óxido básico. Logo, vai gerar aqui um hidróxido, né? Mg, se você olhar na tabela periódica, é do grupo 2, antiga família 2A, então nox é mais 2. E eu vou precisar de 2OH aqui. Cada OH tem nox menos 1, né? Se magnésio é mais 2, eu preciso de 2 OH desse lado. E a reação, se você for ver, ela já está equilibrada. Letra D. Cl2O5 mais água. Aqui nós temos um óxido ácido. Cloro aqui é um ametal, dinóxido mais 5. Vamos gerar um ácido. Então, H2Cl2O6. Só que aí a gente percebe, pessoal, que todos esses números, eles podem ser divididos por 2. E quando isso acontecer, se for uma substância inorgânica, a gente tem que fazer. O correto aqui, então, vai ser você gerar 2 mols de HClO3. A gente simplificou por 2. Ag2O mais água. Nox da prata é mais 1. Logo, um óxido básico. A gente vai gerar um hidróxido. AgOH, nesse caso. Veja que aqui tem duas pratas. Logo, a gente vai ter que botar o coeficiente 2 aqui na frente para equilibrar a equação. E a última, I2O mais água. O iodo é um ametal. Aqui a gente tem um óxido ácido. Óxido ácido, você vai aqui formar um ácido. H2I2O2. Opa, dá para dividir tudo por 2. Na verdade, você forma aqui 2 mols de HIO. Tudo bem, pessoal? Número 2. Dê os produtos das seguintes reações químicas. E equilibre as reações. Agora, são só reações de análise ou decomposição. Vamos a elas? Letra A. Na2O2. Aqui nós temos um peróxido. Quando os peróxidos são aquecidos, eles vão formar um óxido. Aqui o óxido básico, né? Mais a liberação do gás oxigênio. Tá? Veja que aqui precisamos de botar o número 2 e o 2 aqui para você equilibrar. Aí sim você vai ter o mesmo número de átomos de sódio reagente e produto. E oxigênio, reagente e produto também. Aqui nós temos um clorato. Quando nós aquecemos clorato, nós formamos o cloreto, né? Aqui no caso o KCl. E oxigênio. E você conseguiu equilibrar essa equação? Como é que a gente equilibra? Bote aqui o número 3. Vai ter 6 oxigênios. Aqui o número 2 para também ter 6 oxigênios. E vai faltar o 2 aqui para você equilibrar. Essa é a maneira de nós equilibrarmos seguindo aquela regrinha do macho, né? Primeiro você vai tentar o metal, depois o ametal. Tá? Letra C. Aqui nós temos um peróxido. Peróxido quando aquecido gera o óxido básico mais oxigênio. E aí nós aqui equilibramos a nossa reação. Muito bem. Na letra D, clorato, decomposição, cloreto mais oxigênio. Você conseguiu acertar essa daqui? Essa daqui ela é um pouco mais difícil, né? Cloreto mais oxigênio. Vamos então à parte do equilíbrio da reação química. Então, aqui você vê que com esse número 3 você já equilibra a reação. Letra E. Ácido carbônico. Essa é aquela reação importante, né? Quando nós aquecemos, ele se decompõe em gás carbônico e água. Essa é uma reação que a gente de tanto fazer e tanto ver em tanto lugar, a gente acaba memorizando. E o último, peróxido de prata, a G2O2 aquecido, vai gerar o óxido de prata mais oxigênio, nesse caso. Para equilibrar, temos que botar aqui os coeficientes 2. E aí, pessoal, acertaram? E se ficou alguma dúvida, escrevam para nós, deixem aí nos comentários que nós iremos responder as suas perguntas, nos ajudem a compartilhar esse vídeo e se inscrevam aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas!